Você sabe que tem plataforma que nem o YouTube que tem vídeo útil, tem vídeo inútil, tem blog útil, tem blog inútil. Agora o Tumblr é muito engraçado, pelo menos aqui no Brasil ninguém faz Tumblr de utilidade, é só Tumblr de bobagem. O Tumblr virou uma plataforma mais de você compartilhar coisas divertidas, engraçadas, trecha, vai até legal, cool e diferente, mas eu quase não conheço Tumblrs educativos. Tumblr é uma plataforma que foi absorvida pela comunidade que gosta de coisas divertidas, então é uma plataforma quase que de entretenimento aqui no Brasil. Se eu tiver errada, me xingue muito no Twitter, lá no arroba Rosana, mas é assim que eu estou vendo até agora. E eu vou recomendar um Tumblr que é muito engraçado, chamado chicaschavier.tumblr.com. E por que ele é engraçado? Porque é uma coisa tão inusitada, são garotas, pessoas, que publicam fotos no Instagram em geral, em poses, não vou fazer aqui, mas em poses muito sexy, sensuais, de calcinha, segurando o seio, ou coisa assim. As fotos são muito, muito, muito sensualizadas, e aí vem com uma frase edificante sobre o caráter da pessoa, não reside apenas na sua atitude, mas no coração que ela divide com os outros. Enfim, as frases não têm nada a ver com as fotos. Então são umas fotos de piriguete com uns textos que parecem frases de PowerPoint que a sua mãe mandou. Então esse Tumblr, chicaschavier.tumblr.com, ele acaba mostrando um lado, digamos assim, inusitado do uso de texto com foto, que uma coisa não tem rigorosamente nada a ver uma com a outra. Vai lá e se divirta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho